Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo na Rocinha mostrar para vocês o que as formigas estão fazendo com o meu pé de limão pé de limão e pé de manga olha pessoal, que judiação as formigas estão pegando as folhinhas do pé de limão esse limão é limão em Taiti e a semana passada ele estava cheio, não, tinha umas quatro folhinhas só que eu não sei se foi a chuva não sei se foi a chuva ou o vento vento da chuva, né? ou as formigas que arrancou as florzinhas que as florzinhas que dão limão, né? e não foi só o pé de limão não, pessoal elas atacaram também o pé de manga vamos lá para vocês verem vem comigo vamos lá no pé de manga olha aqui, pessoal o pé de manga ó, o pé de manga a mudinha, né? olha só e elas vieram aqui, ó olha só deixaram peladinho esse galinho aqui olha o galinho que judiação essa noite as formigas vieram atacar o pé de limão, o pé de manga ah, pessoal mas eu tenho um plano para elas, viu? já tenho um plano aqui para elas então, pessoal vocês aguardam aguardem aí os próximos capítulos eu vou dar um jeitinho nessas formigas eu vou dar um jeitinho nessas formigas, viu? uma coisa que eu aprendi com o meu irmão meu irmão passou para mim e eu vou fazer aqui para proteger o o pé de manga então, pessoal aguardo os próximos capítulos e logo voltaremos fiquem todos com Deus Deus abençoe a todos tchau bye bye